Não tem tempo de fazer a batida Isso, vai embora Miguel, rapa, rapa, acelera, acelera Vamo Miguel, vamo Miguel, vamo Miguel Isso, vamo meu goleiro, vamo meu goleiro Vamo Miguel, isso, vamo Che Vamo, segura, segura, segura Isso, vai embora, fecha bem o trabalho Fecha bem o trabalho, vamo É, o carro é de pai pra filho É, em mim ele tava mandando um babouro pra Che